Ofertas de ferramentas todos os dias até o dia dos pais, na Léo Tem. Fala amiga e amigo Léo, hoje estou trazendo um clássico da marcenaria moderna para sua marcenaria, a Tupia Manual 3709 da Makita. Ela tem 530 watts de potência, está disponível nas versões 110 e 220 volts, ideal para trabalhos em MDP, compensados, acrílicos e diversos tipos de materiais dependendo da fresa que você utilizar. Ela já vem com a base em acrílico, que é emborrachada, também vem com a guia rolamentada, a guia copiadora e a guia reta. Ela acompanha uma fresa de 6mm reta e também vem com as chaves para você apertar o eixo dela. Lembrando que ela vem com pinça de 6mm e de 1 quarto para você utilizar nas fresas mais vendidas aí do mercado. São inúmeras ofertas especiais até o dia dos pais. Venha para a Léo, confira as nossas ofertas. Um forte abraço e um feliz dia dos pais com a Léo. Um forte abraço e um feliz dia dos pais com a Léo.